O Centro de Valorização da Vida, o CVV, trouxe a mensagem sobre prevenção ao suicídio no uso da tribuna. O coordenador da comissão de divulgação do CVV falou sobre a campanha Setembro Amarelo. Ele destacou a importância das ações promovidas durante o mês. No mês de setembro, nós comemoramos o Setembro Amarelo, porque no dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, o mês onde existe uma ampla divulgação desse tema, para acabar com o tabu social que existe em relação a falar sobre suicídio. Então, nós esclarecemos a população e fazemos alguns eventos para chamar atenção para o tema. Também em alusão ao Setembro Amarelo, até o final deste mês, a fachada da Câmara de Vereadores vai ficar iluminada na cor símbolo do movimento. De acordo com o CVV, são registrados, em média, 900 suicídios por mês no Brasil. O Serviço Voluntário de Apoio Emocional disponibiliza diferentes canais de atendimento. O CVV atende pelo telefone 188, é um número gratuito, pode ser feito de telefone fixo, celular, telefone público, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esse é o principal canal de acesso da população ao CVV, mas além dele também é feito pelo chat no site cvv.org.br ou aqui em Itajaí, presencialmente no nosso posto, na rua Alfredo Trompovski, número 601, na Vila Operária.